E cai pra cima, ladrão, que a vida é pra todo mundo, mano E a favela vai vencer de novo, certo, cachorro? Tamo junto, obrigado por tudo Valeu, rapaziada, quem puder compartilhar aí é nóis Valeu os youtubers também que tá postando no Insta Que tá dando uma moral pra gente Mano, desculpa aí, cara, mas... Caraca, mano Nossa, tio, sem palavras, cachorro, sem palavras Não tenho nem palavras a agradecer a vocês Eu espero contar com vocês aí Vamos fazer todo mundo feliz e vamos ser felizes O dia 2 perde, o dia 2 ganha Demorou, rapaziada, se inscrevam no canal aí Dogball 2.0, cachorro Você vai ver se não vai, mano Vou colecionar a placa e se inscreve de novo Vai, faz outro Hoje é mais um dia triste, né, galera Infelizmente, aconteceu duas coisas horríveis, né Aqui no YouTube Matheus Juri perdeu o canal dele com mais de 7 milhões de inscritos A Eliane, né, mano Uma pessoa que eu acompanho desde o começo do canal Desde o motovlog Vou deixar o canal dos dois aqui na descrição Vamos em peso lá, galera Se inscrever e vamos dar uma força pra eles Tiozinho da cachaça E hoje vamos fazer uma coisa inédita aqui no YouTube Que é o reencontro do tiozinho da cachaça com o tiozinho dos cachorros Pra isso estamos aqui com o nosso soldado pescador E o nosso soldado bigodinho De cachorro Vamos fazer o que, galera? Tentar unir tiozinho da cachaça, tiozinho dos cachorros Fazer boa tarde, rapaziada Seja bem-vindo a mais um vídeo Atenção, soldado, tá na escuta? Pelo que deu pra nós gente vir ali Tem um monte de gente ali Só que a gente vai chegar Chamar o tiozinho no canto E regrutar ele Tá, beleza Se o Babilônia estiver ali Dá fuga, beleza? Porque ele quer esfaquear nós Ok, posto O único problema é que tá cheio de moto ali na frente, cara Tá, beleza Mas se vê que vai dar treta, vocês correm, tá? Porque o Babilônia que é o sangue nosso Ó, ele vai subir em cima do telhado Tamo aqui já Tá cheio de gente ali, mano Hoje é feriado E aqui no tiozinho da cachaça A gente vem visitar ele Vou mostrar pra vocês ali Dá pra ver uma moto e um cabeça pintado, ó Tem dois ali Um de cabeça pintada e outro de camiseta branca Tem dois ali Um de camiseta branca Outro de camiseta de cabelo pintadinho Não, tô ligado A gente viu dois O capacete branco que tá passando aí pra dentro Tá, a gente tá subindo em cima do telhado Mas não sei se vocês vão conseguir ver nós aqui cedo E ver nós vai dar a missão falida, mano O negócio é o seguinte, galera A gente sobe sempre por aqui, ó É o lugar mais alto Só que é atrás da casa Do tiozinho É bem possível que ele não veja nós Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha, cuidado pra não cair, tá? Pega lá em cima Ai, cara Bom, galera Tamo aqui já em cima do telhado Só vamos posicionar as câmeras Os moleque tão lá atrás da casa do tiozinho Tá cheio de gente ali, mano Tá cheio de gente Eu acho que eles já me viram Mano, tamo em cima do telhado já Vamos posicionar as câmeras aqui Um minuto, vocês podem avançar, beleza? Ok, comandante Hoje a missão é séria pro senhor Esse cara aqui é um cara do exército E hoje E hoje Escuta tiozinho Fica com ela no teu peito O senhor já usou um colete Não usei O senhor vai usar Não pode apontar Não, fica com ela sobre o seu peito Seu peito Tira o colete Aponte a arma pra baixo Você é um recruta Tá Nunca bote a mão no gatilho O senhor já usou um colete Não O senhor vai usar um colete agora Agora Calça arma aqui, ó Aqui é pra calça arma aqui JS mandou a gente vir E chamar o senhor pra uma missão Trouxe o soldado Não, é brincadeira O senhor foi recrutado O senhor tem que nos acompanhar agora O senhor vai ter que vir com nós Vai ter que ser roupa Então o senhor vai se vestir agora O senhor vai se vestir, vamos Deu tudo certo, né? O tiozinho foi recrutado Acho que eles levaram ele pra dentro da casa agora E vamos levar ele lá no tiozinho dos cachorros Pra ver o reencontro O grande reencontro Que eu tô até ansioso, mano Eu boto a continência comandante Continência O senhor vai conhecer o tiozinho dos cachorros hoje Não, o senhor comandante Desculpa Eu tava dentro de mim Tá no bote, tiozinho Ele foi recrutado Foi recrutado, ele já era O governo manda no senhor agora Bom, galera Estamos aqui já na casa do tiozinho dos cachorros Ele mora ali O tiozinho da caixa tá aqui Só que assim Eu só vou falar uma coisa pro senhor O tiozinho dos cachorros Ele é brabo Ele tem arma Só que o senhor tá com a tua arma aí, né? Só Se acaso ele puxar Eu acho melhor ele entrar primeiro ali Pra ver se o tiozinho não tá armado Não, com certeza ele tá armado Tá sempre armado Vamos ali ver se ele atende nós Lembrando Esse vídeo A gente sempre quando vem no tiozinho dos cachorros A gente é escondido A gente filma ali tudo escondido O tiozinho nunca Nunca Ô tiozinho Ô tiozinho Eu tô falando aqui Tô falando que o senhor vai levar uma bala hoje Vamos lá Só tô falando Vou falar uma coisa pra vocês Se o tiozinho dos cachorros O tiozinho da cachaça Perna pra quem tem Perna pra quem tem O senhor tem que correr também Vem tiozinho Você vai fazer a frente Você vai chegar ali e vai falar assim Eu sou o tiozinho da cachaça Vim recrutar Eu queria conhecer o tiozinho da cachaça É, e eu vim conhecer o senhor Tá aberto, portão Vai tiozinho, vai só você Não sei E se vira Não, não, não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tranquilo Tudo bem, tiozinho? Tudo bem, tiozinho? Hoje eu vim fazer uma coisa Eu sei que o senhor não tá entendendo nada Esse aqui é o tiozinho da cachaça E o senhor é o tiozinho desse cachorro O intuito desse conteúdo aqui É unir o senhor e o senhor Não, não, não Tranquilo, tranquilo Tranquilo O senhor chegou, o senhor tá armado Por quê? Parar, tô pelado, pessoal Todas as vezes que eu entrei aqui na casa do senhor Não precisa o senhor retirar Mal, quando eu falo com o senhor O senhor é meu irmão É, tem o cachorro Não, não pode fazer mais isso É bem melhor O senhor é meu irmão O senhor com arma aqui, tudo Não pode chegar Prova de bala Vem, puxou a arma, cara Vem, puxou a arma, véi Ó, pera, pera, pera Nós deixamos o tiozinho, cara Vim, mano O tiozinho ficou lá, mano Vai, tu conhece Eu, eu, eu Tu conhece ele, mano Ah, eu, eu levo o tiro dele, eu Ô, véi Ô, véi Tá tranquilo Não vamos fazer nada errado Não viaja Não viaja Tá puxado Ô, véi Vem, tá aqui Vem, tá aí Vem, tá aí Vem, tá aí Ô, véi Vem, tá aí 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 Eu só, desde o começo Tiozinho da cachaça Tiozinho da cachaça Só que fui pegar os documentos Do véio E tive uma surpresa, cara Meu Deus do céu, cara Tiozinho da cachaça Esse véio pode ser meu parente De verdade, cara Caramba, fiquei a noite inteira Pensando, mano Imagina o tiozinho Meu parente de verdade, cara Porque ele tem o mesmo Sobrenome que eu Muito estranho Vai que ele é meu tio mesmo, né Tem que procurar me informar Eu sou o Ribeiro dos Santos Tiozinho é meu pai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você era meu cara Sério, eu não conheço meu pai Posta aqui, Janta Posta aqui, Janta Eu tô cagando, né